Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da segunda semana da quaresma. E o texto de hoje se encontra lá no livro da profecia de Daniel, no capítulo 9, nos versículos de 4b até o número 10, e nos diz assim Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e aos nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois não temos rebelado contra ti. E não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs, mediante seus servos, os profetas. Mas, irmãos e irmãs, isso aqui é uma oração da figura do profeta Daniel. E eu acho que essa oração do profeta Daniel acaba iluminando um pouco de como é que tem que ser a nossa postura durante esse tempo da quaresma, como também em todo e qualquer período da nossa vida. O que o profeta diz a Deus? Primeiro, ele reconhece que Deus é grande, que Deus é terrível, que Deus preserva a aliança, que Deus é bom. A primeira coisa que a gente tem que fazer durante a nossa oração é reconhecer quem Deus é. Porque, do contrário, eu posso estar acabando, colocando características em Deus que, na verdade, nem sequer pertencem a Ele. Uma imagem de um Deus carrasco, um Deus que não ama, um Deus que não perdoa, um Deus isso, um Deus aquilo. Não sei se você já parou para perceber, mas muitas pessoas têm essa mentalidade. Porque elas são tão cheias de problemas nas suas vidas, realidades difíceis que são vivenciadas, experimentadas, que elas aplicam a Deus características de pessoas que passaram na sua vida, que estavam acima delas, às vezes no trabalho, na escola, enfim, que elas aplicam, replicam em Deus. E a gente tem que, na primeira parte, reconhecer quem, de fato, Deus é. Ao mesmo tempo, é reconhecer os nossos pecados. E é isso que o profeta faz. Ele percebe que, a ele e a todos os demais que pecaram, ele até coloca de modo muito claro, a nós resta-nos vergonha no rosto, que é o que a gente costuma chamar de tomar vergonha na cara. Ou seja, dizer assim, Senhor, eu errei. Eu falhei. Eu não devia ter feito isso. E eu acho que a gente está chegando num tempo hoje e isso é culpa da velocidade do mundo, né? E daquilo que os sociólogos já comentam, da liquidez da nossa sociedade, de que tudo é muito rápido, as coisas são muito velozes, que muitas vezes a gente esquece de reconhecer aonde a gente errou. Nós não pedimos perdão, nós não reconhecemos os nossos erros, e isso é demasiadamente complicado. Eu preciso dizer pra você, todo o coração, que é preciso reconhecer aonde a gente errou, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e voltar para o coração de Deus. Agora, em contrapartida, o que Deus sempre faz de volta? Muitas pessoas têm medo de ir pra confissão, por exemplo, porque colocaram na cabeça de que na confissão o foco tem que ser o padre que está na minha frente, eu tenho vergonha dele, ele vai olhar pra mim agora de modo diferente. Ah, porque se alguém souber que eu estou indo me confessar, quando eu falo com a secretária da paróquia, ela vai ver, o consacro cristão, ele vai ver, e vai dizer, meu Deus, fulano, deve ter matado alguém. Para de focar nas pessoas. Foca no teu pecado que precisa ser confessado, e foca também em Deus, aquele que sempre é rápido, no perdão e na misericórdia. Amados irmãos e irmãs, eu gosto muito de uma frase que sempre diz que a confissão é o único tribunal em que sempre somos absolvidos. não importa qual é o teu pecado, não importa quantas vezes você caiu nele, não importa o que você fez, Deus sempre está pronto para te amar e te perdoar. E o que é que você está esperando? Talvez, durante essa quaresma, você ainda não buscou o sacramento da confissão. É tempo. Corra para os braços de Deus e receba esse grande banho, que é o refrigério para as nossas almas, que é esse perdão que é dado. Na figura do sacerdote, mas é o próprio Deus que está nos perdoando. Que Deus te abençoe, amados irmãos e irmãs, eu tenho a guarda daqui a pouco aqui no canal, às sete horas da noite, para o estudo do Evangelho, também deixa segunda. Até já!